Música E seus olhos, a mesma emoção Como a gente tem Amigos pra valer É muito gostoso Estar com você A gente precisa E Deus também Amém! Bom, 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 abenço! Aquele oi de novo! Boa tarde, meus colegas de classe Olha aqui, todo mundo tá estudando Todo mundo tá ligado no centro da nossa volta As aulas da casa transgética A semana inteira em homenagem aos professores As escolas e a vocês, alunos Não é? Hoje nós temos aqui a caravana da escola de alunos inteligentes Da escola Bueno Conto Uau, uau, uau E olha só, já ficharam todo o painel da escola Já desenharam tudo ali Todo mundo dando maquiadinho pra Ana Lúcia também Todo mundo em clima de volta às aulas Bom, na volta às aulas Encaro isso como uma sorte, viu? É, não é todo mundo que tem essa chance assim De entrar numa escola Preparar-se pra vencer Os estudos tem tudo de uma compreensão Só que eles são mais divertidos e mais úteis ainda E com uma vantagem Seu único adversário é a ignorância E é só na escola que você pode derrotá-la Estudando pra ser um grande garquinho Leonardo, olha outra foto, Leonardo Gente Bom, faz alguma coisa pra me imitar você aí Vai lá, faz alguma coisa pra me imitar Qualquer coisa Estátua É, a brincadeira é essa estátua Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver, quero ver Essa estátua Olha essa estátua, gente Ela vai cair de madura, ó Vamos ver essa estátua Essa estátua é bonita de caramba aí, ó Hum, é só essa estátua Cabecinha Aí vamos ver uma estátua aqui, não vai rir Não vai se mexer Não vai respirar Essa estátua aqui, ó Mau Você vai chorar E é o cara E é o cara, ele não se mexe não Deixa ele aí Ele é um sério candidato Dançando mais uma vez Agora é a música que vai parar Não sou eu que vou falar não, hein A música que vai parar A música que vai parar Sol, 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 sol Tolderão Sol, 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 sol Só um instante Sol, mineral Queimando no meu corpo Meu coração Uma lua de sol Cadê o зак, ó? Olha esse estaco aqui, ó Já se mexeu Above, olha Meu irmã Entra também pra ser nosso anjinho aqui na casa da Angelica É você, mano, é toda a menagem Se você é aluno, volta as aulas pra você. Brinha de esconde, esconde, pega o que for, mas só depois da aula, né? Então pega a carona, vem comigo, vai, olha o desenho aí. Eu também sou uma aluna, certo? Eu sou um filho de saudade, vocês já sabem. Faço as noites procurando estrelas pelo céu. Porque eu... Me amo, ouve ser dos sonhos que eu te amo. Tô me dando em um braço pra te ser a volta que você faz. Eu... Me amo, ouve ser dos sonhos que eu te amo. Me amo, ouve ser dos sonhos que eu te amo. Me amo, ouve ser dos sonhos que eu te amo. É bom voltar? Muito bom. Você tá aprendendo muita coisa nova este ano, viu? Por isso nós estamos fazendo um programa especial a volta as aulas. E a escola é quem vai ajudar você a ser um grande gatinho no futuro. Então, tomara que a saudade tenha batido no seu coração e agora você esteja matando essa saudade na volta as aulas. Falou? Falou? Ah, eu, o Jack e o Pimo namorando. Não tô entendendo esse casal. Ele tá ali, ele já escolheu a pessoa animada. Ele já escolheu. Olha lá, olha lá, corre aqui, corre aqui, capitão. Corre aqui, capitão. Quem você escolheu? Quem você escolheu pra ganhar o kit escolar? Vai, capitão. Essa gatinha, uau! A gatinha toda bonita, produzida de borboleta e tudo. Produzido. Pessoas que fazem a gente tão feliz a cada dia, não é? Hoje nós tivemos o que mais importante. Fica com Deus, sonha com ozinho. Bom 95 pra gente. Volta muito bem pra sua escola, tá? Seja tudo certo pra você na sua vida e nas suas aulas também. Vai passageando, vai tirar nota boa e vai ser feliz sempre. Fica com Deus, até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada, Pingo, Jacka, galera. Tchau, quequinha. Agora eu tô indo e vocês, e vocês? Ah, mesmo? Tô, tchau. Até amanhã. Amanhã, sexta-feira, dia internacional da cursão. Eu quero curtir as aulas de você, tá bom? Vem comigo! Valeu, beijãozão! Obrigado por assistir a programação do SBT, a única rede que vai transmitir a Copa do Brasil de futebol a partir do dia 14, ao vivo. O amor é feito, é só você se entrega e você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar. E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar.